Só vi que estressadinha Pois, 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 que nem o cavalo do pânico Pois, 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 eu tô levando de você Pois, 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 que nem o cavalo do pânico Pois, 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 eu não sei mais o que fazer Só vi que estressadinha E eu tenho que ficar na minha Se fala alguma coisa Aí com certeza vou levar Eu vivo te agradando E você sempre me cercando Pra tudo ter resposta Difícil até pra convencer Se falo com calma, você não entende Eu falo na boa, não me compreende Estou arrumando um jeito de falar Mas com certeza vou levar Pois, 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 que nem o cavalo do pânico Pois, 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 eu tô levando de você Pois, 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 que nem o cavalo do pânico Pois, 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 eu não sei mais o que fazer Pois, 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 eu tô levando de você Pois, 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 que nem o cavalo do pânico Pois, 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 eu não sei mais o que fazer Pois, pois, que nem o cavalo do pânico Pois, pois, que nem o cavalo do pânico Pois, pois, eu não sei mais o que fazer O que é isso?